Olá, hoje teremos mais perguntas e comentários enviados por vocês. A primeira de hoje é de um rapaz que comenta sobre a bike fixa dele, que era sem freio, e ele sempre dava skid, freando bastante em descida, e nunca tinha acontecido nada, só uns ocasionais estalos. A bike era bem velha, era uma Monarch 10 com cubo Shun Feng, e ele recentemente trocou por uma bike com qualidade melhor, só que no primeiro skid ele espanou o pinhão. Quando ele falou com o dono anterior da bike, ele disse que pegou o cubo, pinhão e lock ring fixo, e além de apertar bem, como foi mostrado no vídeo sobre aperto de pinhão e lock ring, ele colou tudo com uma cola especial, para garantir que não ia sair nem espanar. Daí ele pergunta se recomenda pegar um cubo novo, com pinhão e lock ring fixo e fazer isso, colar tudo só para ter a garantia a mais, ou se tem algo que realmente garante que o pinhão não espanhe ao fazer skid. A Thalita comentou que talvez o aperto não estivesse bom. Você pode até colar, mas se as peças estiverem já bem instaladas, não tem por que acontecer esse tipo de problema. A segunda de hoje é do Guilherme Moraes. Enfim, ele pergunta se dá para usar o pinhão e lock ring em cubo convencional, ou se precisa realmente de um cubo próprio para fixa. E se tem uma dica para deixar esse projeto dele mais econômico, que ele só quer uma bike barata para poder sair lugares com mais ciscos, e não tomar tanto prejuízo se for roubado. Então, a Thalita, ela comenta que é mais recomendável comprar um cubo próprio para fixa, principalmente por questão de segurança. Mas assim, você também tem a alternativa de usar como single speed. E a última de hoje é do Luiz Vidotti, que ele pergunta, não tem perigo de entortar o quadro com esse sistema de apertar o pinhão? Porque a Thalita, ela mostra um jeito alternativo para se tirar o pinhão sem precisar de ferramenta. Daí ela comenta que tem sim o risco de entortar o quadro, mas precisaria fazer bastante força, ou estar com o quadro muito capenga para isso acontecer. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, é só clicar no curtir. E se vocês quiserem acompanhar nossos tutoriais, entrevistas, dicas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal, que toda semana temos um vídeo novo. E se inscrever no canal, que é um vídeo novo.